Sol, venha! Agora, Maria, estamos falando de sol, mas vamos falar de lua? Vamos, a gente vai falar pra vocês. Vocês já viram eclipse lunar? Já ouviram falar disso, né? E aí se eu te contar que hoje vai acontecer um e vai dar pra ver tudo aqui de Santa Catarina. Show de bola, né? O Kaique Guedes e o Heloísio Ferreira prepararam uma reportagem bem legal sobre o assunto. Olha só. 176 dias depois, ele está de volta. Hoje acontece o segundo eclipse lunar de 2024. O primeiro foi no dia 25 de março. Em Santa Catarina, vai dar para ver o fenômeno em todas as regiões do estado, dependendo apenas das condições climáticas. O eclipse lunar é justamente a gente ver essa lua, né? Que está cheia, a gente está vendo ela iluminada, não sei o quê. De repente, ela começa a entrar na sombra da Terra. A gente vê, então, uma parte dela mais escura, né? Até, eventualmente, tem um eclipse lunar total, em que ela fica toda encoberta pela sombra da Terra. Não é o caso do de hoje, né? De hoje vai ser um eclipse lunar parcial, em que nós vamos ter uma pequena porção da lua encoberta pela sombra da Terra. Então, nada mais justo do que nós entendermos e vermos, na prática, como funciona esse tal eclipse lunar. Aqui temos um globo terrestre representando a própria Terra, e este menorzinho representa a Lua. Professor, como que é isso? Pois então, o eclipse que nós vamos ver hoje pode ser simulado com esses globos aqui, como já falou o Kaique. Este maior representando a Terra, este menor representando a Lua, e hoje a gente tem o Sol representando o Sol mesmo. Então, o que acontece? A Lua sempre faz uma órbita ao redor da Terra, todo mês ela faz isso. E, eventualmente, ela vai para trás da Terra. O que acontece, de particular, durante a eclipse lunar, é que ela está num alinhamento tal, que ela passa exatamente na sombra da Terra. E aí ela vai ficar obscurecida, não vai estar iluminada pelo Sol. E, depois de um certo tempo, ela passa para o outro lado, e aí volta a ser iluminada pelo Sol, volta a ser a Lua cheia que nós conhecemos. E por que isso não acontece sempre, professor? Não acontece sempre porque a órbita da Lua não está exatamente no mesmo plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Então, no mais das vezes, o que acontece é que a Lua está ou um pouquinho acima, e ela pode passar atrás da Terra, estando completamente iluminada pelo Sol, ou um pouquinho abaixo, quando também acontece isso, dela passar atrás da Terra e estar completamente iluminada pelo Sol. Os eclipses acontecem uma vez a cada 173 dias, mais ou menos, que é quando esse alinhamento está permitindo que a Lua realmente esteja na sombra da Terra. O pico do eclipse vai ser por volta das 11h45 da noite desta terça-feira. Mas ali, entre 10h30 e 11h da noite, já vai ser possível ver a Lua ficando mais escura. Pelo que eu estive acompanhando da previsão climática para o dia de hoje, parece que na região litorânea tem mais probabilidade de nebulosidade, então vai ser mais difícil que a gente consiga uma janela de observação. Para a região oeste de Santa Catarina, parece que tem mais chance de dar tempo bom, então o pessoal lá vai estar com mais chance de ver o eclipse. O fenômeno pode ser observado a olho nu e não oferece nenhum risco à saúde. O professor Daniel, inclusive, dá dicas para curtir e registrar o momento. É, bom, eu recomendaria que as pessoas fizessem experiência pessoal, assim, guardassem na memória, né? Mas também, claro, eu entendo que as pessoas querem registrar, né? A gente mesmo gosta de registrar as coisas, não é à toa que a gente tem telescópios e câmeras, né? Entendo esse apelo. Eu recomendaria, então, que as pessoas tentassem encontrar um aplicativo, né? Que permita regular de maneira manual o tempo de exposição da câmera, porque o celular, ele vai enxergar uma fonte muito brilhante contra um fundo muito escuro. E ele pode ficar sem entender justamente qual é o tempo de exposição correto, qual é o ajuste correto da câmera, para que a Lua não vire um borrão de luz no meio daquele fundo escuro. Alguns dias depois dos eclipses lunares, costuma acontecer um eclipse solar. E desta vez, não vai ser diferente. O próximo eclipse solar é dia 2 de outubro. Agora, uma dica. Quem gosta de astronomia ou assuntos relacionados, pode visitar o Observatório Astronômico da UFSC, em Florianópolis, que é totalmente de graça. Os encontros são toda quarta-feira, desde que não esteja chovendo ou o tempo não esteja muito nublado. Os portões abrem ao anoitecer e o espaço fica liberado até às 10 horas da noite. Grupos maiores podem organizar visitas agendadas em outros dias e horários. Caíque, parabéns pela matéria. É muito legal, bem instrutivo, né? E é interessante, principalmente para as crianças, né? Que adoram ver esse tipo de situação. E eu, quando eu era criança, eu ia com meu pai, com minha mãe, a gente tinha uma chapa de raio-x, né? Que a gente usava para poder olhar para o sol e tudo mais. Várias formas de poder enxergar. Esse é o da Lua, não tem perigo a olho nu, como foi explicado. Mas é muito interessante. Então, para você que mora no litoral, vai ser mais fácil de conseguir ver esse eclipse parcial, viu? Mas todo o estado, como a Maria disse, tem chance porque existem nuvens. Mas quem sabe aí na hora da sorte você poder enxergar e participar desse espetáculo, esse fenômeno da natureza, ó. E no portal SCC10 tem todas as informações sobre isso, ó. Super Lua e Eclipse Lunar parcial devem se encontrar. E aí tem todas as informações pertinentes, inclusive... Que linda foto, hein? Lá de São Joaquim, olha só que foto linda. Inclusive do horário, ó. O Eclipse começa às 11h12, 23h12, horário de Brasília, mas vai atingir o pico às 11h44. Então, pessoal que dorme cedo, fica até um pouquinho mais tarde para poder aproveitar e ver esse fenômeno fantástico da Super Lua e esse, diferente dos outros, não é necessário nenhum equipamento. Pode ver a olho nu. Que maravilha, né? Falando em SCC10, rapidamente vamos passar por aqui, ó. Tem uma matéria muito legal. Tem uma matéria muito legal.